Olá, hoje eu quero apresentar pra você um dos métodos mais famosos de trompete que existe. Aliás, o método mais famoso de trompete que existe, pelo menos na Europa e aqui no Ocidente. Tá legal, pessoal? Bom, hoje eu quero apresentar pra vocês o famoso método Arban. Arbanz aqui, porque tá em inglês, tá? Então, é o método do Arban, Arbanz método. Bom, essa edição aqui é uma edição de 1980, 82, tá? Revisada pelo Claude Gordon. Esse aqui foi o meu primeiro método de Arbanz. Eu comprei ele em 1989, olha só. Quando eu comecei a estudar trompete, tá? Então, essa edição, nos últimos 40 anos, vamos dizer assim, é a edição mais usada no mundo. Tá legal? Quando eu comecei a ter aulas com o professor Gilberto Siqueira, o Gilberto Siqueira me deu uma ideia, ó, pega um Arban e divide ele em quatro. Aí você forma quatro livros assim, ó, tá vendo? Então, na verdade, esses quatro cadernos aqui, eles são derivados de um Arban original que eu ganhei de um amigo, tá? Aí eu abri ele, ó, dividi ele em quatro partes, tá? Então, essa é uma outra, esse é um outro Arban que eu tenho, derivado de um Arban original. Isso aqui fica mais fácil pra gente estudar, né? Não precisa carregar aquele peso todo. Agora eu quero apresentar uma outra edição pra vocês, que eu ganhei de presente de um grande amigo, do Joshua, que mora lá nos Estados Unidos e ele me mandou no Natal de presente. Essa edição aqui do Arban, olha só. É uma edição dos anos 50, tá? E no finalzinho tem aqui uma homenagem ao Rafael Mendes. No finalzinho não, no começo, olha aqui. Tá vendo só? Uma indicação do Rafael Mendes. Olha que bacana. Edição de 1950. Uma outra edição que eu tenho aqui, que eu guardo bastante no meu coração, é essa edição do Arban aqui, de 1930, que pertenceu ao meu querido amigo Buda. E ele me deu de presente. Olha só que bonito. É uma edição Arban Herbert Clark, tá? Nessa página aqui, a gente pode ver aqui a foto do Arban e a foto do Herbert Clark, que foi um famoso cornetista americano, tá? Uma edição que tá super bem conservada. Olha só. Tá vendo? Agora eu vou mostrar uma outra edição do Arban pra você, que eu ganhei também de um querido amigo que já se foi. É a edição americana do Arban. A edição espanhola. Olha só. Tá? É bem antiga também. Ela é dos anos de 1960, tá? A pessoa que era dono disso foi o meu querido amigo Walter Leite. E ele comprou essa edição em 63. Vou tentar mostrar pra vocês aqui o nome dele. Olha só que bacana. Tá? Essa edição já tá um pouquinho mais surradinha, né? Porque ele usava bastante, né? E, ó, tá em perfeito estado também. Tá? Ok? Muito bem. Pra finalizar, tem muitas edições do Arban, viu, pessoal? Mas a edição mais completa do Arban é a edição francesa. A edição do Afonso Leduc. E esse ano, comentando com um aluno, querido aluno, querido amigo, que é uma edição bacana, ele me presenteou com o Arban original. O francês, olha só, são em três volumes. O primeiro volume, o segundo volume e o terceiro volume. É a edição completa do Arban. Basicamente, todos vão ser iguais, vão ter os mesmos exercícios, tá? Muda alguma coisa na edição americana, americana aqui da América Latina, ou edição espanhola. Muda um pouquinho na edição americana. Na Europa, eu sei que tem outras edições do Arban. Mas nessa edição original, em francês, tem muitos exercícios, tá? Muitos exercícios, muitas melodias, no caso, que não tem nas outras. Tá legal? Então, fica a dica aqui pra vocês. E olha, vocês estão vendo aqui, é tudo material original. Eu gosto, sim, de ter o material original, porque, na verdade, o único legado que eles deixaram, né, foram esses, né, o material. Então, diga não aí à pirataria, tá? E procure, sempre que você for estudar, ter o material original em mãos. Tá legal, pessoal?